Difração e interferência são dois comportamentos exclusivos das ondas. E ocorre sempre que elas interagem com o meio ou interagem entre si. E até o final desses vídeos vocês vão entender como esses fenômenos ocorrem e qual a sua relevância para a física. Olá, bem-vindos à Very Científica! Se você gosta de ciência, dê um like nesse vídeo. Assim o YouTube vai apresentá-lo para muito mais gente. Além disso, assine o canal, clicando nesse botão aqui. E ative também o seu sininho para que você seja notificado sobre as novidades do canal. A difração se refere aos fenômenos que ocorrem quando uma onda encontra um obstáculo ou uma abertura, uma fenda. O cientista italiano Francesco Grimaldi foi o primeiro a observar e registrar o fenômeno da difração há mais de 360 anos atrás. Quando uma onda encontra um obstáculo ou as bordas de uma fenda, ela se curva ao redor deles. E essa curvatura das ondas é o que recebe o nome de difração. Todos os tipos de onda exibem difração. E o recíproco também é verdadeiro. Se algo exibe difração, então é porque é uma onda. Em outras palavras, a difração é uma marca registrada das ondas. Quando uma onda é difratada, ela leva energia para áreas que estão além dos obstáculos. E ela faz isso de uma forma muito diferente do que as partículas fazem. Por exemplo, considere alguém que se esconde atrás de uma parede. Esse alguém não pode ser atingido por uma bala, que é uma partícula. Mas pode ouvir o som dos passos e outros ruídos vindos lá de trás. Isso porque as ondas sonoras difratam em torno das bordas da parede. Então vemos aqui que a difração é uma propriedade capaz de distinguir o que é uma partícula e o que é uma onda. Pelo menos na física clássica. A intensidade de difração depende do comprimento de onda e do tamanho do obstáculo. Embora a difração ocorra sempre que as ondas encontram tais objetos difratores, seus efeitos serão mais pronunciados quanto mais próximos forem os comprimentos de onda e o tamanho dos objetos difratores. Muitos efeitos da difração são frequentemente vistos na vida cotidiana. Por exemplo, a difração das ondas da água é observada à medida que as ondas se curvam em torno da abertura. A difração de ondas sonoras, como mencionamos, também é observada no cotidiano e nos permite ouvir ruídos que ocorrem em ambientes adjacentes. A difração também é observada em ondas luminosas, como veremos adiante. Mas como a luz visível tem comprimentos de onda muito curtos, isso vai ocorrer apenas quando ela passar por obstáculos ou fendas muito pequenas. Quando duas ondas se aproximam, seus efeitos se somam. E para esse fenômeno nós damos o nome de interferência. Se as suas cristas estiverem perfeitamente alinhadas, ou em outras palavras, se as duas ondas estiverem na mesma fase, a crista da onda combinada vai ser a soma das alturas das duas cristas originais. Neste caso, dizemos que é interferência construtiva. Agora, se as cristas de uma onda coincidir com o vale da outra, a onda combinada resultante terá uma crista menor do que a soma das duas. E aqui teremos uma interferência destrutiva. No caso particular de duas ondas iguais de mesma amplitude, a resultante da onda terá amplitude nula. Nesse caso, a natureza destrutiva da interferência leva ao momentâneo cancelamento completo das ondas. É importante notar que a interferência de duas ondas ao longo de um meio não altera as ondas individuais e nem mesmo as desviam. Ainda assim, se duas ondas se encontram, elas produzem uma forma resultante momentânea, mas depois voltam a se comportar como se comportavam antes da interferência. Esse fato fica mais marcante quando comparado com a colisão de dois jogadores ou duas bolas de bilhar. As bolas de bilhar batem uma na outra, quicam, os jogadores de futebol também podem se trombar e parar, mas uma não passa através da outra aumentando ou aniquilando o seu tamanho. Não existe uma interferência para as bolas que se chocam. Na física clássica, a interferência não ocorre para a matéria, ocorre apenas para as ondas. É fácil compreender o fenômeno da interferência, basta observarmos o comportamento das ondas mecânicas. Por exemplo, se formarmos duas ondas separadas na superfície da água, as ondas vão se propagar pela água e suas cristas e vales vão se colidir e interferir. Em alguns pontos, eles irão interferir construtivamente, produzindo uma onda de amplitude maior do que qualquer uma das ondas originais. E em outros pontos, haverá interferência destrutiva, com algumas ondas completamente fora de fase, que em um determinado momento, estes pontos na água vão parecer que não foram perturbados de forma alguma. Outro exemplo se refere à afinação de um instrumento. Para se afinar um piano, um afinador usa um diapasão, por exemplo. Um diapasão é um instrumento que produz uma única frequência, digamos, 264 Hz, que é a frequência do dó médio. O afinador de piano bate no diapasão e, ao mesmo tempo, toca as teclas correspondentes. Se as suas frequências estiverem perfeitamente alinhadas, haverá interferência, tanto construtiva quanto destrutiva. Conforme o tempo passa, os sons do diapasão e da tecla do piano alternarão entre interferência construtiva e destrutiva. No caso de interferência construtiva, seu som combinado se tornará mais alto do que os sons individuais de ambos. E quando a interferência é destrutiva, o som de ambos juntos será mais suave do que aquele produzido pelo diapasão ou pela tecla. Quando a música é tocada em uma sala de concertos, ela reverbera nas paredes do auditório. Supondo que o local seja bem projetado acusticamente, essas ondas sonoras vibrantes irão interferir construtivamente e o auditório ganha vida com o som da música. Em outras situações, no entanto, as ondas sonoras podem interferir destrutivamente e o resultado é um certo abafamento do som. Claramente, em uma sala de concertos, a interferência destrutiva é um problema. Mas há casos em que pode ser um benefício. Situações em que o propósito, de fato, é amortecer o som. Um exemplo é o silenciador de um automóvel. O sistema de exaustão de um carro faz muito barulho. Portanto, se um carro não tiver um silenciador adequado, ele cria uma grande poluição sonora. Um silenciador neutraliza isso, produzindo uma onda sonora fora de fase com a do sistema de exaustão. Portanto, ele cancela a maior parte do ruído. Alguns fones de ouvido usam o fenômeno da interferência para reduzir os ruídos. Por meio de pequenos microfones localizados na parte externa dos fones, eles captam o ruído ambiente ao redor e, em seguida, seus componentes eletrônicos criam um som que é exatamente o oposto àquela onda sonora. Um som igual, mas completamente fora de fase. Esse som vai interferir com o ruído e vai neutralizá-lo. Assim, tudo que os ouvidos vão ouvir é a música que sai dos seus fones de ouvido. E, em teoria, nada do que acontece lá fora vai ser ouvido. A interferência da luz no espectro visível foi demonstrada por Thomas Young, o grande polímata do século XVII, e se manifestou como faixas claras e escuras projetadas no anteparo. Essas bandas são conhecidas como franjas, que nada mais são do que a variação de intensidade onde as mais luminosas se referem à combinação construtiva das ondas luminosas e as mais escuras às combinações destrutivas. Um exemplo cotidiano de interferência de onda luminosa são os belos padrões de cores gerados quando a luz interage com uma substância oleosa, como quando é refletida em uma bolha de sabão. Aqui há a produção de uma gama surpreendente de tons. Esses tons surgem devido à interferência entre os raios de luz que são refletidos e os que são refratados na película da bolha de sabão. Na interferência construtiva, esses raios se combinam em fase, formando novas cores. Já na interferência destrutiva, os raios de luz possuem fases diferentes e, portanto, se anulam, de forma que não enxergamos cor alguma, formando assim regiões escuras. Há ainda muitas outras aplicações científicas e tecnológicas importantes, tanto para a difração quanto para a interferência. Em vídeos futuros falaremos mais sobre esses fenômenos, em particular no que diz respeito à radiação eletromagnética, que é mais complicada, mas que tem vários usos avançados. Esse vídeo fica por aqui. Dê um like para que ele possa ser apresentado a mais pessoas e assine também o canal clicando nessa bola. Tenha verbo científico. Abraço e até a próxima!